Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre equação do segundo grau. Na aula de hoje, nós vamos iniciar a resolução das equações na forma ax elevado ao quadrado mais c, sendo isso igual a zero. São aquelas equações incompletas onde o coeficiente b é igual a zero. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, pegue o material de estudo, se possível compartilhe o nosso trabalho, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificação. Assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor Lucas Guimarães, que é um trabalho totalmente gratuito. Beleza? Feito isso, vem comigo para mais uma boa aula. Olha só! Resolver uma equação é determinar todas as soluções. Vejamos, através de exemplos, como se resolvem as equações incompletas. Observe aqui no nosso exemplo A, que nós temos a seguinte equação, x elevado ao quadrado menos 16, sendo isso igual a zero. Observe aqui que nós temos uma equação incompleta na forma a x elevado ao quadrado, que é o coeficiente A, e temos aqui o termo independente, que é o nosso coeficiente C. Observe que o coeficiente B não aparece, ou seja, ele é igual a zero. Para iniciar a resolução dessa equação, nós vamos passar esse coeficiente C, ou seja, esse termo independente, para o outro lado da igualdade. E quando um número passa para o outro lado da igualdade da equação, ele passa com a sua operação inversa. Ou seja, se ele está subtraindo, ele passa para o outro lado somando. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter x elevado ao quadrado, e isso vai ser igual a zero. Nós tínhamos menos 16, passamos para cá com mais 16. Ou seja, x elevado ao quadrado é igual a zero mais 16, que é igual a 16. Agora, pessoal, muito cuidado. Nós temos ali x elevado ao quadrado, que é igual a 16. Nós temos aqui uma variável, ou seja, um número desconhecido, elevado ao quadrado, sendo igual a 16. Então, nós temos duas possibilidades para aquilo ali ser verdadeiro. Nós podemos ter menos 4 elevado ao quadrado, sendo igual a 16, porque todo número negativo, quando eu elevo a um expoente par, eu tenho como resultado um número positivo. E também eu poderia ter 4 elevado ao quadrado, sendo igual a 16. Ou seja, dois valores, tanto menos 4 como 4 positivo, ele satisfaz essa equação. Mas também nós podemos ver isso de outra maneira. Olha só, vem aqui comigo. Nós poderíamos passar esse expoente quadrado para o outro lado dessa igualdade. E ele vem com a sua operação inversa. Olha só, o inverso da potenciação é a radiciação. Então, nós ficaríamos com x sendo igual à raiz quadrada de 16. Só que o x é uma variável. Então, nós poderíamos ter aqui mais ou menos a raiz quadrada de 16. Logo, o x é igual a quem? Mais ou menos, o valor positivo ou negativo, da raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, o conjunto solução dessa equação é igual a menos 4 ou 4. Ambos os valores, eles são raízes da equação, pois eles satisfazem essa equação do segundo grau. Beleza? Vamos aqui comigo para o exemplo B. No nosso exemplo B, nós temos a seguinte equação. Nós temos 2x elevado ao quadrado menos 18 sendo igual a zero. Vamos iniciar passando esse menos 18 para o outro lado da igualdade. E ele passa para lá sendo positivo. Então, nós vamos ter 2x elevado ao quadrado, sendo isso igual a zero mais 18, já que ele vem positivo, é igual a 18. Esse 2 está multiplicando esse x ao quadrado, porque eu tenho 2x elevado ao quadrado. Então, esse 2 está multiplicando, eu jogo ele para o outro lado dividindo. Logo, x ao quadrado é igual a 18 dividido por 2. Agora aqui, gente, efetuando a divisão, nós temos x elevado ao quadrado é igual a quem? 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, podemos passar esse expoente quadrado para o outro lado e esse expoente vai na sua operação inversa, que é a radiciação. Logo, o x é igual a quem? Ele é igual a raiz quadrada de 9. Só que lembrando, né, gente? Esse valor, ele tanto pode ser um valor positivo, como também um valor negativo. Logo, o x é igual a mais ou menos 3, porque a raiz de 9 é igual a 3. Então, o conjunto solução dessa equação é igual a quem? É igual a menos 3 ou também pode ser 3. Ambos os valores, eles satisfazem essa equação do segundo grau. Vamos descer aqui um pouquinho e vamos fazer o nosso exemplo C. No exemplo C, nós temos 7x elevado ao quadrado menos 14 sendo igual a 0. Vamos passar esse menos 14 para o outro lado e ele passa somando, já que ele está subtraindo. Então, nós vamos ter 7x elevado ao quadrado, que vai ser igual a 0 mais 14 é igual a 14. Esse 7, ele está multiplicando x elevado ao quadrado, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, x elevado ao quadrado vai ser igual a 14 dividido por 7. Então, efetuando essa divisão, nós temos que x elevado ao quadrado é igual a 14 dividido por 7, que é igual a 2. Agora, passando esse expoente para o outro lado da igualdade, ele passa com a sua operação inversa. E o inverso da potenciação, gente, é a radiciação. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. 2 não tem uma raiz quadrada exata, então eu posso deixar assim. Então, o conjunto solução dessa equação do segundo grau é igual a quem? A menos a raiz de 2 ou simplesmente a raiz quadrada de 2. Observe que o conjunto solução de uma equação do segundo grau incompleta, onde o coeficiente b é igual a 0, sempre é duas raízes com o mesmo valor numérico. Sendo uma negativa e outra positiva. Ou seja, nós temos ali raízes opostas. Vamos fazer mais dois exemplos para você fixar melhor o seu conhecimento sobre esse conteúdo. Vem aqui comigo. No exemplo D, nós temos 4x elevado ao quadrado menos 49 sendo igual a 0. 4x elevado ao quadrado vai ser igual... Esse menos 49 passou para o outro lado positivo. E 49 mais 0 é igual a 49. Esse 4 está multiplicando o x elevado ao quadrado. Nós vamos passar ele para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter o quê? x elevado ao quadrado que é igual a 49 sendo dividido por 4. Olha só, pessoal. Esse x elevado ao quadrado, nós vamos pegar esse expoente quadrado e jogar ele para o outro lado como raiz quadrada. Então, x vai ser igual a mais ou menos... Olha só, a raiz quadrada de 49 dividido por 4. Agora, vamos aplicar aqui uma das propriedades dos radicais. Essa raiz quadrada é tanto do numerador como também do denominador. Então, x vai ser igual a mais ou menos... Raiz quadrada de 49 é igual a 7. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Logo, o conjunto solução dessa equação do segundo grau é menos 7 meios... Ou, viu, gente? Também pode ser 7 meios positivos. Beleza? Agora, vamos descer aqui um pouquinho e vamos fazer o nosso último exemplo de hoje. O exemplo E. No exemplo E, nós temos x elevado ao quadrado mais 25 que é igual a 0. Vamos iniciar passando esse mais 25 para o outro lado e ele vai para lá negativo, já que ele está somando. Então, nós temos x elevado ao quadrado que é igual a 0 menos 25. Resolvendo essa subtração, nós temos que x elevado ao quadrado é igual a 0 menos 25. Nós temos menos 25. Agora, nós vamos passar o expoente quadrado para o outro lado da igualdade e ele passa sendo raiz quadrada. Então, nós vamos ter que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. E lembrando, pessoal, que dentro dos conjuntos reais não existe raiz quadrada de número negativo. Logo, muito cuidado, o conjunto de solução dessa equação é vazio. Ou seja, não existe dentro do conjunto dos números reais um valor numérico que satisfaça essa equação. Pessoal, muito cuidado com esse último exemplo. Nesse último exemplo, a gente percebeu que não existe dentro do conjunto dos números reais soluções que satisfaçam essa equação. Pois não existe raiz quadrada de um valor negativo. Beleza? Assim nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Se você gostou, não saia sem deixar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Siga também as nossas redes sociais que está passando aqui abaixo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho